O ex-governador e senador eleito por Alagoas, Renan Filho, do MDB, foi oficializado ontem pelo presidente eleito Lula, do PT, como ministro dos transportes da sua gestão, e tem início a partir do próximo domingo, dia 1º. A indicação do alagoano é resultado de um acordo com a bancada do MDB. Durante o anúncio, Lula destacou os avanços obtidos durante a gestão de Renan Filho, frente ao comando do governo estadual nos últimos anos. Logo após ser confirmado por Lula, Renan Filho conversou com a imprensa e adiantou que o ministério vai trabalhar com uma agenda que amplie a presença do governo federal em todo o país, gerando emprego e renda. Com a PEC que foi aprovada, resgatamos a capacidade de investir, de retomar a geração de emprego e renda no Brasil. Precisamos fazer que o governo do presidente Lula esteja presente em todo o país. Temos um diagnóstico em mãos e o cenário é de muita dificuldade, expôs Renan.